Nas férias, além de descanso, muitos aproveitam para viajar. Por isso, também cresce a procura pelo seguro viagem. Mas você sabe que tipo de serviço é esse e quais coberturas ele oferece? Quem esclarece é o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. Os seguros de viagem cobrem principalmente atendimentos médicos de urgência e emergência para o viajante. Entretanto, eles também podem oferecer outras garantias aos usuários, como a indenização no caso de extravio de bagagem, repatriação do corpo em caso de morte e até funeral. Os seguros são variados e essa cobertura pode ser mais abrangente ou não, conforme o pacote de serviços contratado. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.